Sejam bem-vindos a mais um SmackDown, que vai sendo aberto pelo presidente da WWE, Triple Age. Com certeza tem algumas coisas a falar sobre os acontecimentos do desfeito do Nexus. Vem sendo um problema nas últimas semanas, vamos ver aí quais vai ser as falas do Triple Age. Nessas últimas semanas, aconteceram coisas que eu já imaginava desde o começo. O Nexus se desfez, os garotos resolveram lutar por contra a própria, e bom, eu não julgo eles, eu farei o mesmo no lugar. Mas isso precisa se organizar novamente, então por isso, no TLC, eles farão uma Trip3Match, e aquele que conseguir o contrato lá em cima da escada, terá um desejo realizado. E aí galera do canal, WW em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, e sejam bem-vindos ao TLC, para darmos meio que um fim nessa rivalidade, de Nexus que foi desfeito, e agora os três membros lutando aí, essa Trip3Match. e eu estreando um novo visual e uma nova entrada e uma nova música e etc, né? É uma nova vida agora, pro nosso personagem. Lembrando, TLC é aquela luta onde tem escadas, mesas e cadeiras, e tem que subir lá em cima da escada e pegar um contrato pra vencer a luta, né? Então vai ser bem difícil. Vou deixar a entrada pra vocês verem aí, não vou falar nada. Vamos lá. E aí Vocês viram aí, essa é a entrada minha E vai ser isso aí Agora vamos ver a entrada dos demais aí Eu vou até pular algumas, né? Só vou mostrar ali o rosto dos caras já pular Porque nem vira deixar a entrada deles Da maioria das vezes Então vamos pro combate, então Galera, lembrando que essas músicas que eu coloco São músicas que não podem ter problemas com direitos autorais, tá? Só pra deixar claro Então tem que ser músicas que demoram pra achar uma música boa de entrada E eu resolvi colocar essa música aí Eu achei interessante, né? Tinha que trocar Não tinha direitos autorais nela Então dá pra usar normal E vem pro Femmster E vamos pra esse combate, então Caraca Pronto, conseguimos Mas o Samoadio escapa ali do Zezo Zezo escapa do Samoadio Zezo Vem ali pro Drogk Aqui pra cima do Joe Baron Corbin armou a escada Então vamos subir aqui, Corbin Ih, caramba Corbin já derruba o Zezo Eu esqueço que esses caras toda hora derrubam esse cara Dá uma raiva disso Vai ser difícil esse combate Eu já tô vendo isso Porque, mano, é horrível Neckbreaker É horrível lutar com um bate triplo de escada, velho É horrível Toda hora os caras derrubam Nossa, dá uma raiva Zezo vai atacando ali o Corbin Derruba o Corbin E agora o Samoadio ali Ataca o Zezo e ferrou Já vamos ter que ficar fora do ringue aqui de descanso E vale lembrar, né As palavras do Triple Age Quem vencer vai ter esse contrato Vai poder ter um pedido Eu tô pensando em qual pedido fazer Deixa em sugestões aí Caramba, só tem mesa aqui Olha o Samoadio Acaba ficando pendurado Baron Corbin aproveita e faz ali o Power Bomb Mas o Zezo aproveita a distração do Corbin O que vai aprontar? Back suplex Samoadio Tentava acertar ele ali O Zezo Mas o Samoadio escapa dele Mano, eu esqueço que o Samoadio Ele não leva os golpes aqui, velho Dá uma raiva disso Samoadio vai acertar o Zezo Não Zezo escapa dele Zezo Escada no bagulho E Corbin Não deixa ele pegar não, Corbin Ô Corbin Para de ser retardado, Corbin E o Joe subiu lá em cima Lá vem o Joe Pro cento Em cima do Zezo Meu Deus Vou apanhar feio aqui Sai fora, Corbin Bate no cara também Os caras estão fazendo complô agora em mim E o Samoadio Tá subindo a escada, hein Mas o Corbin já derruba ele Aí, ó Que eu tô falando pra vocês Vai ser horrível isso E lá vem ali o Corbin Derrubando o Zezo Dando um close line E lá vai o Corbin Lá vai o Corbin Ah, Corbin Você me moscou Então vem pro Face Buster Vem cá Peraí, deixa eu colocar essa mesa dentro do ring O bagulho ia ficar louco agora Aproveitar que eles estão distraídos Você tem que focar em dois Esse que é o problema Ó, ó o Joe Ó o Joe Ó o Joe Sai fora, Joe Vem cá, Joe Zezo joga ali o Samoadio O Zezo tentava um golpe no Joe O Joe escapa do Zezo Joe joga ali o Zezo pra mesa Quase, quase ele sendo quebrado aqui Se não fosse o Corbin ali Meio que ajudar o Joe O Joe ali Joga o Zezo pro outro lado Joe, coloca o Zezo na terceira corda Joe Lá vai Joe Lá vai Joe Preparando ali as pernas do Zezo Lá vem mais um golpe, hein Lá vem mais um golpe Lá vai Samoadio Lá vai Samoadio Vai fazer o golpe Não, o Zezo consegue escapar dele Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Zezo vem pro Shortstar Press Acaba se machucando ali Com a escada Mas fizemos o golpe Zezo Tem que aprontar Joga o Joe ali pra mesa Ah, filha da mãe do Corbin Corbin derruba o Zezo ali com a escada Tem que quebrar alguém nessa mesa Corbin ali derruba Tos dois, hein E pode ser a chance do Beron Corbin Caraca, vai logo Pode ser a chance do Beron Corbin Subindo lá em cima Vai pregar a maleta, hein Já segurou ela Já segurou ela Tá pegando a maleta ali Samoadio Ih, caraca Derrubou ali o Zezo Zezo derruba ele Vem cá, vem cá Derruba o Corbin Zezo agora vai tentar derrubar o Corbin Vai tentar derrubar o Corbin Vai Corbin Vai Corbin Vai Corbin Sai daí Corbin Zezo tentava acertar o Corbin Corbin acerta ele Corbin Arremessa o Zezo pro lado de fora Meu Deus Rápido, rápido Volta, volta, volta O Corbin tá pegando a maleta ainda, hein Tá pegando a maleta ainda Vai, derruba 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 Corbin Escapa do Zezo mais uma vez Corbin Vai derrubar Derruba o Zezo Mas o Joe Vai agora derruba o Corbin Meu Deus Achei que ele ia pegar agora, velho Que sufoco Lá vai ali Zezo Tentava acertar o Joe Joe escapa do Zezo Joe tentava acertar o Zezo Joe Escapa dele Zezo tentava o Codebreaker Joe escapa Meu Deus Tá difícil, cara Todo mundo Meu Deus Não, não, não Vem cá Vem cá Você vai cair aqui Você vai cair Derruba 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 Boa Corbin derrubou ali o Zezo Joe Corbin Jogado ali pelo Zezo Na mesa Zezo tentava jogar o Corbin Corbin escapa dele Mais uma vez Que desgraçado, velho Tá difícil, mano Você é louco Eu falei pra vocês Combate de escada É um sufoco Ah, os caras Vão fazer complo em mim Será que até agora Ninguém atacou Lá vai Corbin Vem pro End of Days Knockout Knockout Pra cima do Zezo Tomou End of Days Enquanto isso Vai ali o Samoa Joe Ataca as costas Do Baron Corbin Que agora vai atacar mais Do Zezo Já levantou ali o Zezo Ataca as costas Do Zezo Mais uma vez Levantou o Zezo Mais uma vez Lá vai o Corbin Tentava ali um golpe Zezo escapa dele Vai caramba Faz o golpe Nossa Zezo acerta o Baron Corbin Agora Samoa de olho Lá de fora Baron Corbin Lá de fora Ferrou Ferrou Pegar a maleta Vai pegar a maleta Lá vai Zezo Caraca Vai logo Vai Vai pegar Vai pegar Pegar Vai pegar Vai pegar Pegou Zezo pega a maleta E vence o combate Sensacional Sensacional Que sufoco Cara O cara tava chegando Já Foi de pouquinho Pouquinho Um pouquinho mais Ele tinha derrubado a gente Zezo consegue Pegar a pasta Do Mono Olha aí Pasta do Mono DeBank não Mas pega o contrato E poderá agora Realizar um desejo O que será Que ele vai escolher A gente vai saber No próximo episódio Então galera Deixa o like Se inscreva no canal Até a próxima E fui